Erika, você tem mostruários prontos, mas se a pessoa quiser montar também pode? Pode montar, tá? E nós passamos toda a informação pra todo o Brasil. É só você ligar pra começar a revender. E são peças lindas, gente, trabalhadas. Você tem a pulseira, a corrente, o anel, o brinco, peças em ouro também. Tem uma infinidade de modelos. E o sucesso sempre divide o pagamento pra você. E aí não é à toa que todo mundo aqui revende muito e ganha dinheiro com uma margem de lucro muito alta. Isso mesmo, tá? Você pode ligar pra Santa Mara, o telefone 55239696 ou para o Tata Pé, o telefone 2949988. Vem ganhar dinheiro, sucesso!